Estamos no Liechtenstein, em direto da Rádio e Televisão Vigis, em parceria com o Jornal Repórter X. Eu tenho aqui comigo dois elementos do rancho folclórico do Centro Lusitano de Zurique, como diz o nome bem do cantão de Zurique. Temos então o António Fernandes, que é o responsável deste rancho. É verdade, muito boa noite. Eu sou, há um ano, o novo responsável do nosso rancho do Centro Lusitano de Zurique. Portanto, não existe presidente? Não, não. Também não é preciso? Temos um presidente, exatamente. Temos um presidente, sim, que é o nosso presidente, que é o presidente da casa, que é o Sr. Armindo Alves. A partir daí, só temos o responsável. E o nosso rancho, desde o ano passado, começou a haver, não presidente, mas sim o responsável pelo nosso rancho. Nós sabemos de antemão que é a primeira vez que vem cá, porque o rancho local, do Liechtenstein, é a primeira vez que faz um festival. Vocês já convidaram este rancho a ir a Zurique alguma vez? Não lhe posso dizer se sim ou se não. Primeiro, queria já aproveito para agradecer o convite que nos foi feito e recebemos com muito gosto. É muito prazer trazer o rancho do Centro Lusitano de Zurique, andar por toda a Suíça. É um prazer enorme. Nunca tivemos essa, e eu nunca tive essa possibilidade, porque foi desde o ano passado que também posso, como responsável do rancho, nunca tive essa oportunidade de o fazer e os convidar. Mas ficará para uma próxima. Antes de seres o responsável deste rancho, já avançavas no rancho folclórico? Sim, já comecei, foi ali que conheci a coisa que é a minha mulher, já ali ando há 15, 16 anos, e foi ali que aprendi a dançar. Portanto, um rancho folclórico, para além das amizades e da cultura que fazem passar, também dá para ter outros conhecimentos e até casar. Isto faz das pessoas felizes um rancho folclórico, porque... Exato, dá que foi ali que conheci a minha esposa, que hoje é a minha esposa. Foi ali que comecei a minha família, que hoje, graças a Deus, tenho dois filhos, que também pertencem ao nosso rancho. Foi ali que também juntei muita amizade, teve muitos conhecimentos e dou-lou boa também ao nosso rancho, que temos ali bastante gente e bastante gente boa. Com certeza, eu testemunho isso, porque conheço a maior parte deles e é gratificante, não é sim? É sim, muito obrigado por isso. E temos aqui um amigo de infância, que é o António Peixoto. António, tu és ensaiador do grupo, és tocador de concertina e de acordeão. Como é que é ensaiar este grupo, porque também ensaias há pouco tempo, não é? Ensaiar, estou a ensaiar agora há pouco tempo, já teve outra época também que ensaiei, há 6, 7 anos, também fiz ensaiador. Portanto, tenho feito de tudo no rancho, sou acordeonista, desde sempre, desde a Fundação do Rancho, sou da Fundação. E quando não temos ensaiador, faço eu essa parte, que estou apto para tudo e então ajudo naquilo que posso e naquilo que tenho que fazer. Olha, Peixoto, eu sei que o Rancho Folclórico tem cerca de 25 anos, quer-nos lembrar quando é que ele nasceu? Há 25 anos, em setembro. Ele nasceu com uma brincadeira de cafés, o Sr. António Dias, que agora já está em Portugal. Mas o Pedro Nogueira, começaram a falar de fundar um rancho e começaram a falar com mais gente, falaram comigo, falaram com Machado e outros assim. E daí saiu o rancho, comecemos a juntar-nos, a fazer ensaiar e aí saiu. O rancho do Centro Lusitano é um dos mais requisitados da Suíça. Correios, não só a Suíça, mas a França, o Luxemburgo, Portugal. Bem, isso faz parte do nosso empenho, também dos conhecimentos. Já temos umas atuações em Portugal, este ano, se Deus quiser, estaremos em Portugal também. Temos já uma festa agendada. No Luxemburgo já estivemos, tivemos há três anos, Salveiro, em Luxemburgo. E temos estado na Suíça por todo o lado. Estivemos na Alemanha também já por duas vezes. Portanto, é gratificante. A gente trabalha o que faz, depois sabermos que somos contratados e tudo aquilo que a gente... Também ajuda muito estar encostado a um centro que tem muitos associados e, portanto, um centro com algum poder financeiro, enquanto que alguns grupos não têm. A parte financeiro até poderá ajudar, a parte depois da... Da logística, do marketing, que também funciona. O conhecimento depois é a parte nossa de termos conhecimentos de ir a outros centros e os centros depois também fazemos os nossos festivais, convidá-nos outros grupos e daí vem depois a parte de havermos o entrecâmbio, como fizemos com o Luxemburgo e outros mais. Neste momento, como é que se sente vir aqui ao Liechtenstein pela primeira vez? Sinto-me contente. São portas que ficam abertas para uma próxima oportunidade, tanto como eles virem nos visitarem a Zurique. Sinto-me contente e é bom assim ter-nos bastantes conhecimentos e arranjar-nos amizade, arranjar-nos amigos, que é uma coisa muito interessante. O António quer nos falar dos trajes regionais, de que localidade são? Eu não sou muito bom para fazer essa explicação. Sei que os nossos trajes, aquilo que eu sei são os trajes minhotos, alto e baixo minho, e mais isso não posso dizer. A maior parte do pessoal é daquela zona do distrito do Baixo Minho, Braga? Sim, sim. A maior parte é tudo ali, da Pobre de Lanhoso, Braga, Baião, é tudo ali da nossa zona, sim. O que conhecimentos tens dos trajes regionais? Tu, Pachoto, que já andas há muitos anos nestas andanças. Dos trajes, temos os trajes do Mingueiro, Mordomba, os trajes da Senhora Rica, da filha da Senhora Rica, os trajes que levavam as merendas aos campos, que era a filha da patroa, e depois temos a noiva também, o traje do antigo... Mas sobretudo retrata o campo. Parte do campo, campo e festeiro, portanto, festa também, campo e festa, era o traje antigamente que se usa. Porque, normalmente, antigamente as pessoas do campo também faziam festas, não só os arraiais, mas usavam muito a concertina e também o cabequinha, não era? Daí vem o rancho, daí vem o rancho do antigamente, nas festas, não em festas em si, ficava uma festa, nas colheitas, quando se faziam as colheitas da agricultura, no final de uma colheita se juntavam nas eiras, juntavam-se, agrupavam, e buscavam a concertina e as violas, e daí começavam, então, nas eiras a dançar. Era daí que saiu a maior parte das danças de folclore e tradições que temos hoje, foi desta parte. Aqui o António é dançarino, toca algum instrumento? Sim, sim, sou dançarino. É a única coisa que neste momento estou a fazer e foi a coisa que eu aprendi aqui neste terrenço. Quem é o seu par, hein? O meu par hoje é a Arminda Macedo, é atualmente o meu par. Portanto, não é esposa? Não, não, não. Eu desde que me casei, a minha esposa nunca foi... Foi meu par, sim, meu par em casa, par do meu lado, mas dançarina nunca teve a minha esposa como dançarina. Mas também é dançarina? Sim, sim, a minha esposa, neste momento, é uma das mais velhas que anda aqui no rancho do Centro Lusitano de Zurique. Queres acrescentar uma mensagem final? Quero... Neste momento, hoje, o que tenho que acrescentar é dar os parabéns ao rancho de Liechtenstein para que faça uma boa festa e nós estamos aqui para contribuir para esta festa. A eles, muito obrigado. Muito obrigado também a vocês, ao rancho do Centro Lusitano. Uma palavra final, fechou. Obrigado a todos e que este festival tenha êxito e que possam continuar com o êxito deste ano, que seja um início bom para que se possa repetir. Muito obrigado e até um dia a 10. Foi um gosto ter-vos aqui conosco na rádio e na televisão Vigis. Eu sou o Kelhas, estou no Repórter X. Muito obrigado e até uma próxima.